No próximo dia 30 de abril, gente, termina o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, mas ainda tem gente com dúvidas. No caso do microempreendedor individual, é necessário fazer a declaração? A gente explica direitinho, certinho para você. Lucas é publicitário e há dois anos se tornou microempreendedor individual. Desde então, quando chega ao período de declaração do imposto de renda, ele já sabe o que precisa fazer. Eu fui buscar informação para saber o que eu tinha que colocar na declaração, como que funcionava, qual que era o processo. Então eu busquei uma pessoa que me ajudou a fazer essa declaração e dei andamento em todo o processo. Todo microempreendedor individual exerce o papel de empresário e cidadão. Por isso, na hora de fazer a declaração, é preciso ficar atento, já que parte dos ganhos pode estar livre de tributação. De acordo com este contador, muitas pessoas que são MEIs acham que não precisam fazer a declaração. Mas é importante ficar atento às regras, como por exemplo, rendimento anual superior a R$ 28.559,70. Além disso, a gente tem outras hipóteses previstas na legislação. Por exemplo, se ele tem rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, que supera em R$ 400 mil, se ele tem alguma atividade rural que supera R$ 142 mil de receita bruta, se ele opera em bolsa de valores, se ele fez a venda eventualmente do imóvel e apurou o lucro imobiliário, que tecnicamente a gente chama de ganho de capital, ele também está obrigado a declarar imposto de renda. A declaração pode ser feita no site receita.economia.gov.br ou pelo aplicativo Imposto de Renda 2019, disponível para Android e iOS. Ainda segundo o contador, caso a pessoa cadastrada no MEI não faça a declaração, pode ter prejuízos. Ele está sujeito à multa, que é de pouco mais de R$ 145,00 atualmente, ou se houve imposto a pagar e eventualmente ele não recorreu esse imposto, ele pode ser, até 20% desse imposto, ele pode ser penalizado pela Receita Federal.